Abertura E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu confundi esta sombra Em sonho vejo este passado Na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei porque você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida Viveu ou morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão Em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu confundi esta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu E eu Gostava tanto de você 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 Eu 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 gostava tanto de você